A gente fala agora sobre saúde, um atendimento que vai acontecer, gente, o Centro de Testagem e Aconselhamento do programa IST AIDS realiza no sábado agora um atendimento especial para a comunidade, é Plantão Outubro Rosa e quem tem mais detalhes pra gente é o repórter Isael Espíndola. É uma ação que já está acontecendo todo último sábado aqui no CTA, programa IST AIDS. Neste sábado, em alusão a Outubro Rosa, sobre este assunto, eu converso agora com a Amanda Contieiro, ela que é a coordenadora. Que serviços serão oferecidos neste sábado? Então, Isael, a gente está convidando toda a população, principalmente as mulheres em alusão a Outubro Rosa, a vir encolher o Papa Nicolau, a realizar os testes rápidos, né? E também conhecer mais sobre PEP, sobre a PREP e todos os serviços que a gente já oferta a todo último sábado do mês. Por que todo último sábado vocês já estão com as portas abertas para a população? Então, para oferecer essa extensão do horário, né? Então, tem muitas pessoas que reclamam por conta do horário comercial, então a gente está ofertando esse horário estendido também nos últimos sábados de todo mês. Neste sábado, em especial, haverá médicos, enfermeiros, toda uma equipe completa para atender a comunidade? Sim, a gente vai ter os enfermeiros colhendo o exame preventivo das mulheres, o Papa Nicolau, né? Toda a estrutura completa, vai ser uma manhã bem gostosa para receber toda a população. O resultado? Também a gente vai entregar depois, né? Mas os testes rápidos saem na hora. Agora, Amanda, o importante é que as mulheres compareçam realmente, mais essa oportunidade de realizar esses exames preventivos. Isso, porque são exames que a gente precisa manter numa rotina de prevenção. Então, por favor, confirme o horário e o local. Neste sábado, das sete até uma hora da tarde, a gente espera todos vocês. Muito bem, obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, mais uma oportunidade para as mulheres procurarem o atendimento à saúde aqui no programa IST AIDS. Volto aos estúdios.